Aqui continua o botão Aqui tá bom Nossa, tá uma boa coisa A galera tá passando aí Vai atrás, vai atrás Tá vindo na galera já Já tá vindo na galera Volta, 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 velho Vai ver na frente desse caminhão aqui Rápido Volta, volta, volta Vê sinal aí Vai, 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 vai Que louco, mano Você demorou pra caralho Tem que dar sinal, velho Tem que dar sinal, velho Eu dei sinal, cara Caminhão, fazer o que, velho? Aqui, aqui, aqui Vai, vai, vai Ai, caralho Ah, não vou entrar não Acho que não tem trava